Segundo a Bíblia Sagrada, Adão teria gerado filhos e filhas e teria vivido até os seus 930 anos. Porém, a Bíblia não informa onde ele e Eva estão sepultados. Porém, segundo a tradição judaica, Adão e Eva teriam sido sepultados no túmulo dos Patriarcas, em Hebron, na Cisjordânia. Lá também estariam sepultados outros pares de casais bíblicos, como Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e Jacó e Lia.